Aquele que ri de você, um dia vai se arrepender Quando ele começar a ver o Senhor trabalhar Ao seu favor, a vida da gente a si mesmo Tem fim, tem meio e tem começo pra gente enfrentar Siga adiante, siga adiante Jesus que levanta o pobre do pó E desde o monturego que está só E põe pra viver no meio de príncipes Jesus que levanta o pobre do pó E desde o monturego que está só E põe pra viver no meio de príncipes Nunca queira julgar a aparência Porque quem determina a benção não faz acepção De nenhuma pessoa Ele olha quem obra a justiça Sondamente o coração Não desista, siga em frente Meu irmão Jesus que levanta o pobre do pó E desde o monturego que está só E põe pra viver no meio de príncipes Jesus que levanta o pobre do pó E desde o monturego que está só E põe pra viver no meio de príncipes 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 E põe pra viver no meio de príncipes